Mano, é o seguinte, ele voltou, e ele voltou mais brabo, véi E tá ligado aquela série que eu faço, acelerando o carro, sim, mano Hoje eu voltei aqui, e voltei ainda mais com o famoso Civic, véi O primeiro carro que você ganha no jogo, véi, sim, mano E hoje eu tô aqui pra acelerar ele E cara, esse carro não tá normal, tá? Esse carro, véi, tá totalmente mexido E mano, eu coloquei esse aerofolio aqui gigantão na trás dele, mano Por quê? Porque hoje, véi, hoje eu vou fazer ele voar Hoje eu vou fazer esse carro levantar voo, mano E realmente, se liga, tá muito top esse carro Deixa eu entrar aqui dentro dele E mano, deixa eu mostrar ele detalhadamente aqui com essas câmeras Se liga, véi, olha esse carro, mano Na moral, tá muito top, mano, tá muito top Totalmente rebaixado pra ter aderência E mano, se liga, se liga Deixa eu até ligar aqui os farol dele pra você ver, mano Olha só que top, véi, que top Já poderia fazer o que aqui? Já poderia tirar uma foto, véi, igual eu acabei de tirar Vocês querem ver a potência desse carro? Olha só, vou logo falando Ele não tá tão forte, tá? Ele não tá pegando aí seus 700km Mas mano, ele tá forte Então, em 1, 2, 3 Segura a potência desse carro Vou até aumentar pra vocês ouvirem Se liga, se liga, se liga em 1, 2, 3 e vai Vai voar Vai voar, mano Olha só Nossa, olha o turbo Então mano, já vou pisar aqui tudo em direção à cidade Porque é lá que a gente vai pisar, mano Então, acelera aqui Olha só Mano, vai voar Se liga, tá tremendo tudo Tá tremendo o volante e tudo, mano Nossa, vai levantar o voo Quer ver? Meu Deus Tô zoando, tá, pessoal? Mas realmente, tá muito forte Deixa eu voltar aqui, ó As telas E mano, tá acima de... 300km por hora Opa, parei O carro realmente tá muito bom de curva E mano, é isso aí Vamos lá pra cidade agora, véi Porque tem umas pistinhas lá, mano Que eu amo acelerar lá Eu amo, véi E hoje vai ser a vez desse Honda Civic Se você quiser, mano Comentar as sugestões de carro Pra eu fazer acelerando aqui nesse jogo, mano Cês tão ligado que meu acelerando carros É sempre divertido, né? Então, vamo lá Então, pessoal, é o seguinte Já estou aqui na cidade, mano Já tive aqui o tráfico de carro Eita, polícia doida, mano Passou aqui a milhão E não 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 é possível Freia, freia Ai Nossa, que susto, mano Achei que ia bater na traseira do meu carro, cara Calma, deixa eu vir aqui correndo, mano Deixa eu tirar meu carro daqui Senão, véi Todo mundo vai batendo nele Espera aí Vou colocar ele bem aqui Boa Então, véi Aqui estamos Na cidade em 1 E hoje, véi Eu vou pegar aqui reto, mano Porque lá tem umas pistinhas top de acelerar E, mano Já tô ficando experiente aqui no volante Já tô ficando experiente dirigindo aqui Mano Na hora, ó Então, vamo posicionar aqui a câmera Vamo deixar estilo GoPro E, véi Vamo olhar no retrovisor Se tá vindo algum carro Tá não, né? Então, mano Já vamo arrancar como? Se liga Aumenta um pouquinho o volume Pra vocês ouvirem bem também E já vamo arrancar como? Aqui Nossa, mano Nossa, véi Olha O legal também É que esse carro Ele tá bem estabilizado Nas curvas, mano E isso que é top Então, vamo lá Opa Opa Ai, não, não Não é possível, mano O que aconteceu aqui, véi? Calma Deixa eu pular aqui Vai Nossa, cara Ainda bem que não quebrou, mano Não quebrou Mas que susto foi esse? Olha o doido ali, mano Na moral Eita, bicho doido Meu Deus do céu Ó, o bombeiro passa E não faz nada, mano Mano Olha Que doideira, mano Nossa Deve estar bêbado, véi Eu vou embora Vou fazer meu objetivo, mano E, cara Eu vou ignorar aquele cara, véi Vocês viram? Quando eu tava passando Ele foi, deu ré E ficou na minha frente, véi Não vou fazer nada O cara tá bêbado, véi Não adianta Não adianta tentar resolver agora Então, mano Em um Dois Três Vamos arrancar Novamente Que top Que top Mano Na moral Eu não sei se é o aerofólio, véi Mas esse carro tá muito estabilizado nas curvas, mano Olha Olha Mano Do céu Realmente Ai Cara Realmente Ele tá muito estabilizado, mano Queria ver ele no autódromo, véi Ele chega a 200 E ainda tá na pista Se liga Nossa Encostei no cara ali Olha só Mano Ele chega até Ai Meu Deus Ele chega até A querer sair de traseira, mano Mas não sai E é isso E é isso Vamos nessa câmera aqui, ó Pisa Pessoal Vocês viram aí que eu fiz um pouco do acelerando carros, né Aconteceu até um acidente E, véi Eu decidi voltar aqui pra oficina Por quê? Porque eu tava percebendo que o áudio do jogo tava bugado Tava tipo Com eco, mano Tava tipo Quando você passa num túnel, véi Mas eu não tinha passado em nenhum túnel ali Eu não sei Enfim Aí eu decidi voltar aqui, mano Pra trocar a cor desse carro, véi Eu vou deixar esse carro com outra cor E, mano Eu pensei numa cor Que quase ninguém usa aqui no Car Park, mano Que é a cor cromada, mano Só preciso achar um jeito de achar essa cor cromada, mano Que é... Aqui! Boa! Já achei, mano Nossa! Rápido demais, véi Rápido demais E, cara Eu acho que cromado O carro ficou muito mais chave, mano Na moral O que vocês acham também, hein? Agora, véi O que eu não tô me agradando muito É dessa roda, mano Tem que colocar outra roda melhor, véi E essa daqui Ela sempre será a melhor roda E, mano Pra ela não ficar branca assim aparecendo Eu vou deixar ela preta, mano Mais um preto Que não deixe tudo preto exageradamente, mano Entendeu? O carro está modificado, véi Eu, particularmente, prefiro ele assim, mano E eu decidi vir aqui pro deserto Porque aqui, ó É mais suave Mais lisinho, mano Mais gostosinho de dirigir E, véi Já vamos entrar aqui no nosso Civiczão E, mano Já vamos sair daqui como? Com aquela câmera de patrão Se liga, se liga, ó E ainda fazendo o quê? Ó Que top, mano Que top, ó Agora é o seguinte Pra fechar, véi Esse vídeo com chave de ouro Calma que eu não vou terminar agora Mano Eu vou tirar aquela fotozona Que vocês já estão ligados, né? Só a foto É a foto da capa, mano A foto pra capa Vamos lá Vamos lá 1, 2 e... 3 Boa, mano Eu, sinceramente, acho que é melhor uma foto da parte traseira, né, mano? Porque a parte traseira desse carro é o que está mais top Vamos esperar passar o carro na pista, mano Pra... Pra foto ficar, tipo, realista Vamos esperar, vamos esperar E vamos desvirar um pouquinho essa roda, mano Porque não precisa tudo isso, não Olha o carro passando e... Tirei Boa, boa, mano Boa O outro... Tirei Boa, mano Nossa, agora sim Agora eu tenho uma foto perfeita pra capa Então... Chega, Alisson Vamos fazer o que a gente veio fazer Antes, vamos esperar aqui, ó Aquele carro de bomba Que... Que tá vindo Molento, mano Ó Eita Filha, mano Vai acelerar esse carro, velho Então, beleza Já estamos aqui na pista do deserto, velho E agora chegou a hora, pessoal Vamos posicionar aqui a câmera estilo GoPro E, mano Calma que a cara do personagem tá aparecendo Eita Coisa bugada, meu Deus Então, beleza A câmera já está posicionada E em um Dois Três Segura Esse Carro Que desgraça Misericórdia Meu Deus Que bug foi esse, velho Que bug foi esse, mano Olha só isso, velho Mano do céu O carro entrou no outro, mano Calma que eu vou ter que fotografar isso, mano Isso raramente acontece aqui no Car Park, velho Olha só que bug, mano Ah, não, velho Calma Que isso, cara É com essa linda cena, velho Que eu encerro o vídeo de hoje Hoje a gente deu uma modificada aqui no nosso Civic, mano A gente deu umas aceleradas Que eu sei que vocês gostam E, mano Se você gostou Vai deixando o seu like Vai se inscrevendo no canal Caso não seja inscrito Falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau